Música Olá, eu sou o Sandonato, sou um dos sócios proprietários do Beleza em Mãos e estou aqui hoje para falar do Black Friday do Beleza em Mãos 2015 Sabemos da desconfiança que o público em geral tem do Black Friday no Brasil, né? Que chama de Black Fraude, que é tudo pela metade dobro, mas a gente está aqui para mudar essa história O Beleza em Mãos já foi considerado o melhor Black Friday de 2014 em comércio eletrônico E a gente está agora em 2015 para repetir essa história, ainda mais motivados uma vez que a gente recebeu uma certificação da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico Isso nos traz ainda mais motivação para fazer um Black Friday de verdade para vocês A loja inteira está com preço de Black Friday, já estão disponíveis os valores, podem entrar agora já vai estar lá para vocês comprarem à vontade Se tiver alguma dificuldade, alguma necessidade de informação, por favor entrem em contato com a gente via chat, via e-mail, via telefone, a gente está pronto para servir vocês Quero dizer também que a gente não está trazendo só para o Black Friday produtos que são refugio, que estão saindo de linha, produtos que estão encalhados Não, de jeito nenhum, a gente está trazendo toda a loja Então a gente vai ter todas as grandes marcas como Kerastase, L'Oreal Profissional Tudo isso aqui é lançamento, produto sensacional Linhas como Bad Head, para quem conhece a Tige, sensacional Sancians, Alphaparf, tem Cadivel, tem mais um monte de produtos para vocês Então vem para o Black Friday 2015 do Beleza em Mãos Deixa o Beleza em Mãos cuidar de sua felicidade